Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Não Não, 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 não Não, não, não Vou morrer de saudade Então não vá embora 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 Tira a onda, rapaziada Salve, Mr. K